Deputado do Raimundo Louro, um dia importante, duas décadas aí fazendo essa ação. Olha, pra nós é motivo de alegria, de agradecimento a Deus, por essa oportunidade de estar aqui novamente passando em pedra, fazendo esse gesto para nossos amigos, as pessoas realmente que precisam desse alimento na Semana Santa. E quero agradecer aqui a equipe que ajudou, a Vicença, que fez um trabalho brilhante, que chegou nos bairros e realmente das pessoas que precisam desse apoio e desse gesto na Semana Santa. Hoje é um motivo de muita alegria, hoje, estar recebendo esse maravilhoso beijo, viu? E agradecer também o nosso deputado estadual, Vinícius Ouro e toda a equipe. Feliz, maravilhoso, gostamos demais, todos os anos ele faz uma benfeitária para nós aqui. Obrigada. Entregamos ontem na cidade de Lima Campos, no povoado Independência, no povoado Levada, São João da Ardéfica, já no município de Peritoró, Peritoró, Livramento e Múdios. E hoje, Poção de Pedras e Esperantinópolis. Depois iremos fazer, já com cesta básica, Pedreiras e Trisdela do Vale e outras cidades. Então, quero aqui agradecer ao IPEL da Vicência, que fez aí toda essa logística na distribuição, outros amigos que participaram. Ao ex-deputado Raimundo Louro, que é um gigante, um guerreiro, também, sempre nessas doações. E a gente tem que fazer isso, no momento de solidariedade, prestar atenção e a mão amiga, junto com o povo aqui, que no caso, Poção de Pedras. Também tem apoio do Josimar. Ah, sim. E aqui nós temos o apoio total do Josimar Maranhãozinho, da deputada estadual Detinha, que não tem medida de esforço, fez a doação também desse peixe. Nós complementamos para abastecer todas as cidades que aí nós estamos entregando. Na verdade, o líder político Raimundo Louro, juntamente com o seu filho, o deputado estadual Vinícius Louro, ele já tem essa ação há mais de 20 anos, né? E para a Poção de Pedras é gratificante, tendo em vista que Vinícius Louro tem um carinho muito grande pela nossa cidade, sempre aí recebendo uma gratidão do seu povo, Poção Pedrense. E hoje a gente está aqui realizando mais uma ação do grupo do deputado Vinícius Louro. Deputado Vinícius Louro, não ia abandonar nós sempre, porque sempre ele traz os peixes de nós, ó. Valeu, Vinícius Louro!